Ela é viciada em sacanagem Disse que na cama ela aguenta Acho que eu tô vendo uma miragem Ela bafurana enquanto senta Então vai e vai, alopa, alopa na pinta Ela é viciada em sacanagem Disse que na cama ela aguenta Acho que eu tô vendo uma miragem Ela bafurana enquanto senta Então vai e vai, alopa, alopa na pinta Machuca da Femina, Pereira é Goda Kinga Vai e vai, alopa, alopa na pinta Machuca da Femina, Pereira é Goda Kinga Ela é viciada em sacanagem Disse que na cama ela aguenta Acho que eu tô vendo uma miragem Ela bafurana enquanto senta Então vai e vai, alopa, alopa na pinta Machuca da Femina, Pereira é Goda Kinga Vai e vai, alopa, alopa na pinta Machuca da Femina, Pereira é Goda Kinga Ela é viciada em sacanagem Disse que na cama ela aguenta Acho que eu tô vendo uma miragem Ela bafurana enquanto senta Então vai e vai, alopa, alopa na pinta Machuca da Femina, Pereira é Goda Kinga Vai e vai, alopa, alopa na pinta Machuca da Femina, Pereira é Goda Kinga Na favela do pão que tá batendo é ele J.Juão Marconex, caralho J.Juão Marconex, caralho Juliana 14 Krrrrr't J.Juão Marconex J.J.J. A Cypã J.J. J.Juão Camaronex, caralho J.M.J.C.aba J.J.J.A conceive